Olá pessoal, estamos falando aqui do Ceará do Nordeste. Estamos declarando a todos vocês do Brasil que nós votamos em Bolsonaro. Eu vou votar em Bolsonaro. As pessoas que estão votaram em Bolsonaro. Os nossos familiares votaram em peso em Bolsonaro. Com isso estou dizendo que nós não vamos, e mais, desconfiamos no resultado das urnas aqui no Norte. Nos sentimos nesse direito. Vemos esse apoio ao Ciro Gomes. O Ciro Gomes não representa o que as urnas mostraram. Não vemos esse apoio. A Dade não tem essa retação que as urnas mostraram aqui no Nordeste. Você que está agora vendo e também é um nordestino de qualquer um dos estados do Nordeste que, assim como nós, está indignado a esse resultado, faça um vídeo. Se você votou em Bolsonaro, faça um vídeo. Mostre a sua indignação. Mostre. Porque as autoridades têm que entender que nós vamos acreditar esse resultado que saiu aí. Então vamos fazer um vídeo. Vamos declarar o nosso apoio, o nosso capitão. E de que todos nós somos... E de que todos nós somos...